Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não consigo, velho. Se ele não olha pra mim... Eu não saio com ele. E eu gosto muito dele. E você é do quarto dele? Não, eu não. Eu sairia do quarto, velho. Eu sairia do quarto. Mano, eu não sou do quarto. Eu gosto muito dele. Porque ele é um sopó. Eu sei, mas eu não consigo ter nenhum contato. Cara, ele tá muito incoerente no que ele quer. Ele fala que eu saio. Eu não tenho contato com ele. Não atingiste. São as duas pessoas que eu não confesso muito. Não, olha, eu consigo. Sabe o que eu aprendi agora, hoje? Vamos ver o agora. Não, mano, eu nem, sério. Lucas, eu sou uma pessoa que eu vivo os sentimentos e momentos que eu nem vivi ainda. Olha a vida que eu tenho. Meu coração... Olha a mulher doida, velho. Nossa... Meu amor. Meu amor. Meu amor. Olha aqui, olha aqui. Não dá nada. Espera aí. Vacilando e mulher do é mim, velho. É, como foi? Vamos dividir aí, brother. Não, o que é isso, cara? Olha a fotografia assim, olha. Cadê minha cachaça? Não, o que é isso? Quem não vai... Uh! Um, dois, três e... Vai! Me dá um abraço. Eu tô triste e feliz ao mesmo tempo. Por quê? Tá triste? Porque as pessoas se afastaram de mim. Não, relaxa. Vai! 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 As pessoas não me desviam olhar. As pessoas, tipo, eu parei de querer ser aceito. Eu tô me sentindo mal de não ser aceito pela maioria. Porque eu vou falar que eu sou paranoico, que eu sou noéaco. Então... Então, muda a estratégia. Você não é esperto? Você é esperto, não é esperto? Ei! Quando uma estratégia não dá certo, o que a gente faz? A gente desiste? Não. A gente muda. A gente muda. Assim, eu tô abrindo pra você, que eu gosto de você. Só isso. Quando você estiver comigo é um ambiente seguro. Tudo que eu assumo aqui, o Brasil vai ver. Mas o Lucas não precisa saber, porque você tá falando pra mim. Eu não preciso falar pra ele. Não, não. Eu brinco, brinco. Mas por quê? Porque você nunca chegou em mim e falou assim, Jess, realmente eu tô sentida. Você já falou pra mim alguma vez? Já. Pra mim, não. Hoje? Pra todo mundo. Já falei. Pra quem? Você falou hoje pra mim. Não é que eu não tinha sentido não, velho. É a questão de que é f***do. Tipo assim, ele faz a mesma coisa que a pessoa que eu gostava lá fora faz. Pois é, ele faz com você e vai lá pra ele. Não quero. Faz com você e vai pra lá. Não quero. É aquela história. Quem eu quero não querer? Amiga. Amigadinho de Deus. Você pode falar com ela que pra mim não dá mais. Eu não quero mais ele como nem amigo. Pois é. Que lindos. Dá abraço aqui. Tô com vergonha. Ai que lindo. Que lindos. Amigo. Amigo. Viva. 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 Me atende, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. A Natália foi embora. Amiga. Amiga, não faz isso. Para, amiga, para. Amiga, por favor. Ai, cara, não. Tudo bem. Você vai ficar aqui? Para não quebrar nada, amiga, por favor. Para quebrar não. Tá? Galão, corte, por favor. Tacou o sapato na porta assim, ó. Pá! A sorte foi na porta, não foi no espelho. E aí, falou o quê? Oi? Falou o quê? Ela só tacou o sapato, os dois. Entrou, caiu na cama e começou a chorar. Eu quero... Nath. Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Vamos na cozinha, vamos na cozinha agora. Eu quero ir embora! Vamos na cozinha. Vamos na cozinha. Vamos na cozinha agora. Bora! Não, eu quero ir embora! Nath! Nath! Nathália! Nathália! Nathália, me escuta! Nathália! Nathália, o que que tá acontecendo? Eu tô muito mais. Levanta, Nathália. Vamos sentar na cozinha. Eu vou te dar água. Eu só não vou soltar você. Pra você não fazer algo que você tá de cabeça quente. Nathália! Nathália, olha no meu olho! Nathália! Nathália! Eu quero ir embora! Nathália! Nathália! Por favor, presta atenção. Você tá surrogando. O seu sonho da sua vida fora. E você tá fazendo eu me sentir uma palhaça. Uma trouxa. Porque eu, Nayara, na frente do braço inteiro... Eu tô falando... Isso não é sobre você, não. Não, é... Eu vou acentuar. Ela tá sentindo. É isso. É sobre o que ela tá sentindo. Amiga, presta atenção. Ela quer vomitar. Ela quer vomitar. Ficar louca por causa de macho? Pelo amor de Deus. Mas posso falar uma coisa pra você? Será que quiser deixar de falar qualquer coisa? Daí depois a gente fala. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir. Eu sei, amiga. Mas ela tava sentindo que agora não precisa tanto pra ela ajudar. Ela não quer ajudar. Não quer ajudar. Eu não vou deixar ela voltar por causa de macho, não? Mas nem tem como botar a vermelha, gente. Tá tudo bem. Calma! Lucas, eu me sinto responsável por você. Responsável? Não deixa eu pro paredão, não. Porque eu não vou deixar você pro paredão, não. Ah, eu não quero. Eu quero que você fique aí. Eu também. Eu quero que a joga final, tá ligado? Tipo, eu vim aqui pra jogar, não sei o que. Eu não quero... Eu vou dar o discurso do nosso amigo Rodrigão. Não vim pra jogar, não vim pra jogar. Mas eu vim pra viver. Eu também. Mas você tá se brigando. E eu tô vendo. Só o tempo que eu... Tem aquela hora de eu tirar foto. Eu vi que você não foi o pior do outro lado. Sim, porque ele tá fazendo uma coisa que eu não gostei. E eu não consigo ser falso. Não! Não é questão de ser falso. Você não tá sendo falso. Você não tá sendo falso. Você não tá sendo falso. O problema é que nós somos uma festa de eu tirar foto comigo. Ele vem pra foto. Mas eu não vou perto. Tô legal. Taís, não sei fazer meio de campo. Não sei ser o legalzão. Como é que você é lá fora? Sou assim. Assim? Não sou legalzão. Não sou o cara que faz meio de campo. Que puxa saco. Que finge que tá tudo bem. Só isso. As pessoas me tratam todas tão bem. É, Taís. Comigo também. Mas então por que você afastou? Eu não me afastei, não. Olha aqui. Eu tô falando com você. Que você tá indo lá pra frente. Ih, c****. Tá conversando sério? Achei que você tava conversando. Tá falando sério. Tá achando que você é uma questão. Eu não me afastei. Tô falando que eu não me afastei, pô. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tipo assim. Me deram seis carinhas. Pô, eu vou ficar rindo pra todo mundo. Sendo que eu sou uma opção de voto pra pessoa. Só te dei coração até hoje. Me deu a zero. Tô falando disso. Eu nunca te dei uma carinha. Só te dei coração. Eu não tive desavença com ninguém. As coisas que eu tinha pra resolver, eu falei com a pessoa, pô, e tal. Tipo, em relação a voto e tal. Ei, eu tô falando com você. Fala olhando no meu olho, c****. Eu não gosto de conversar olhando pro lado, não. Eu falei ser uma semana. Eu passei a semana inteira duvidando de quem sou eu esperando o restante de final aqui. Sabe por que eu falei ser uma semana? Não. Porque quem... Porque quem você gosta falou isso. Eu sei. Mas pra mim... Mas olha... A Igô votou em mim. E você tá pegando ela. Eu podia muito bem falar assim, não quero mais estar com você. Mas não. Mas olha só. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você bota fé. E tudo pode mudar? Tudo pode mudar. Mas o fato dela ter votado em mim essa semana não justifica, Lucas. Não. Tudo bem. Então você ficou com ela? Ficou. Eu posso virar amiga dela? Posso. Mas eu tô ressentida? Tô. Vocês são maravilhosas. Eu vou beber água. Tá bom. Não. Eu peguei água. Eu peguei água. Eu peguei água. Olha o peito. Olha o peito. Ai, qual é? Ai, da minha. Bota. Ai, da minha história. Vai. Tem um dos mortos. Tem a história. Agora chora. Tô tentando lembrar. Tô tentando lembrar. Tô tentando lembrar. Tê tentando lembrar. T 난 em uma vez, tá?